É isso aí gente, vamos para mais um Fala Terragros, Jeff está do meu lado. Olha, nós somos filhos de lareja. E aí, vamos ver qual o livro de hoje, afinal como eu tenho falado, não estamos seguindo nenhuma coleção. Então é um livro aleatório. Qual o livro que você escolheu hoje? Hoje eu vou falar de um livro super legal, que eu já falei lá do gato, lembra? Do gato John Wade. Hoje eu vou falar outro livro dele, que é Vida em Marte. Lembrando que esse livro é para crianças de 5 anos para baixo, até 5 anos, 6 anos dá para mesmo. Esse livro foi escrito, publicado em novembro de 2020, então é uma coisa mais recente. Vamos lá. Esse livro relata a história de um pequeno astronauta que quer provar que existe vida em Marte. E para provar sua teoria, o que ele tem que fazer? Ele vai, ele parte para uma destemida viagem, uma destemida missão séria e vai para Marte. Para provar mesmo que existe vida. Então, durante essa viagem, ele vai, ele é equipado, sabe com o que gente? Ele leva um monte de cupcakes de presente lá para encontrar alguém, alguma coisa em Marte. Só que chegando lá, no Marte, o que acontece? Ele não encontra nada, além de um planeta vazio, estéreo, né? E aí o que acontece? Só que de repente, assim, ele vê, ele vê uma flor. Aí ele pega essa flor, né? Ele guarda essa flor, ele embala essa flor e para voltar para a Terra ele traz essa flor. Quando ele está voltando, a caminho da Terra, no seu espaçonave, no seu foguete, vamos dizer, o que ele vê? Que tinham comido todos os cupcakes. É uma história super legal, né? Que é mais bem infantil, né? E só que assim, ele o tempo todo tinha um arciano junto com ele. Só que como ele é muito atrapalhado, ele não tinha percebido. Essa história é muito bacana. Vale ler para as crianças, que é um livro mais infantil, né? Bem assim, infantil até seis anos. Mas é divertido, é fácil de ler, você nem... menos de uma hora. Legal, vai ser interessante mesmo, bem diferente. É isso aí, gente. Fique conosco, deixe seu like, se inscreva no canal e voltaremos a qualquer momento com mais o quê? Fala, terráqueos! Fala, terráqueos!